Boa noite, Jesus. Sempre um prazer, uma alegria ter a sua companhia aqui. Juntos, crescemos, nos desenvolvemos e aprendemos de Deus. Deus tem tanto a nos ensinar. Deus tem tanto a falar ao nosso coração para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais feliz nessa terra e para que possamos receber a eternidade que só Jesus pode nos dar. Unicamente pelos méritos poderosos e preciosos de Jesus Cristo na nossa vida. Hoje eu convido você a se entregar novamente a Cristo. Talvez você já tenha feito isso e pense, mas por que eu tenho que fazer de novo, Ivan? É porque a nossa entrega, ela precisa ser todos os dias, todos os dias. Nós temos que perseverar nesse caminho. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que nunca entregou a vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Entregue, entregue sua vida e diga, Senhor, eu pertenço a Ti. Aliás, você pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, escreva aqui, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, eu entrego minha vida a Ti, diga isso nos comentários, manifeste publicamente que você aceita Jesus Cristo como teu salvador pessoal, como o Senhor da tua vida, como o Rei dos Seis, como o Senhor da tua existência, onde você morre para você mesmo e nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Deus continua sendo maravilhoso, amigo, e nessa oração da noite, nós vamos clamar a Deus pelo teu dia amanhã, para que você descanse bem, descanse em paz hoje, para que você possa se acalmar diante dos problemas, das dificuldades e para que amanhã você tenha uma experiência linda, única com o Senhor Jesus. Olha, esses dias, lendo aqui os pedidos de oração, eu me deparei com o clamor de uma irmã nossa, tá? E ela disse assim, né, por favor, orem por mim, pelo meu trabalho. Ela diz assim, eu ajudo em casa. Porém, ela disse, eu sou humilhada todos os dias pelo meu marido. E ela declara, né, que ele é o principal provedor. Ela ajuda, ela diz, eu me endividei comprando móveis para casa, mas mesmo assim, ele humilha. Ele deve dizer, né, sou eu que ajudo essa casa, sou eu que sustento tudo, sou eu que pago a água, pago a luz. Ou essa gasolina que você está usando aí, abasteceu com o meu dinheiro. E sabe, ela diz assim, que ela sofre, né, essa tortura psicológica. É uma luta, uma luta, né? Sabe, existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. E por isso elas jogam na cara das pessoas mais próximas, que ele é o provedor, que ele é que sustenta. Tadinho, né? Iludido. Ele realmente acha que o provento do seu lar vem da força do seu trabalho. Um segundo que Deus pense e ele já não existe mais. Você realmente acha que é você que provê o alimento para a sua casa, para o seu lar, para a sua família? Você acha que é a empresa que você trabalha, que é a sua capacidade, o seu dom, o seu talento, a sua força física? Ilusão. Ilusão. Esse marido aqui, no caso, ele está completamente iludido. E na sua ilusão, ele humilha e pisa a esposa. Sabe, Isaías, no capítulo 2, no verso 22, diz assim, Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Eu gosto desse verso, porque eu falo ele algumas vezes, para poder, de alguma maneira, abrir teus olhos, para você parar de se frustrar, parar de se decepcionar. Ah, porque o fulano disse. Não, porque o fulano falou. Não, porque a nossa confiança precisa estar em Jesus. Somente em Jesus, porque ele é o único que cumpre tudo o que promete. Só Jesus tem essa capacidade, porque ele pode todas as coisas. Então, amigo, eu não sei o que você está passando. Isso é como no caso aqui da nossa irmã, que se sente humilhada todos os dias, pressionada. Ela tenta, de alguma maneira, contribuir. Ela disse, olha, eu até me endividei comprando móveis, mas não é suficiente para ele. Ele quer mais, quer mais. São relações tóxicas e difíceis, complexas. Se eu e você não tivéssemos o Senhor Jesus, onde estaríamos, hein? Se não fosse o Evangelho, onde estaríamos? Triste realidade é nossa. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar o Senhor. E nessa noite é uma boa oportunidade que eu e você temos. Rasgue teu coração diante do Senhor. Se for necessário chorar, chore. Não tem problema chorar, viu? Você pode chorar, quanto você quiser. Chorar é bom. Chorar alivia. Chorar nos faz desabafar de uma maneira mais profunda do que com palavras. Só fique atento para saber onde as tuas lágrimas estão caindo. Elas precisam cair no colo de Jesus. Ali é o lugar delas. Porque quando você chora com Jesus, Jesus sara as nossas feridas e seca as nossas lágrimas. De tal maneira que podemos crer em um dia melhor amanhã. Amanhã é um novo dia, amigo. Não fique desesperado. Você já vai se sentir melhor amanhã. Durma bem. Durma com os anjos do Senhor. Sempre antes de dormir, peça para que Deus mande os anjos dele protegerem o teu lar. Protegerem a tua casa. Desenvolva a espiritualidade, relacionamento com Jesus. A tua vida pode mudar, mesmo que você não veja a perspectiva de mudança. Mas ela pode mudar. Tudo depende se você vai dar mais ou menos espaço para Jesus na sua vida. Entregue tudo. Entregue agora. Tudo que você tem ao Senhor Jesus. Ele vai cuidar de você. Eu tenho certeza disso. Você crê? Espero que você deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Espero que você tenha esse momento com Jesus. Obrigado a todos aqueles que compartilham. Obrigado a todos aqueles que têm levado Jesus para mais e mais pessoas. E eu tenho certeza que em Jesus, eu e você vamos mais longe e vamos melhor. A sua vida pode ser melhor. Creia nisso. Se você quiser abençoar esse canal, saiba que esse ministério aqui é mantido por amigos e por colaboradores. E você pode fazê-lo através de um Pix. Que é muito rápido, simples e você pode fazer quando quiser. No valor que desejar. E é muito simples a chave Pix. É ministérioivansaraiva.gmail.com Tudo minúsculo, né? Como o e-mail. Ministérioivansaraiva.gmail.com Querido, que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu te convido para agora juntos orarmos ao Senhor. Bom, Deus do Pai que estás nos céus, se existe alguém humilhando um irmão, uma irmã minha. Que se sente assim. Que vive um momento tão difícil e ruim. Estenda a tua graça. Estenda, Senhor, o teu poder. Para que ela possa sair dessa situação tão ruim. Tão deplorável. Pai, nós queremos descansar agora e queremos ter um novo dia amanhã. Queremos estar na tua presença, todos juntos. Queremos clamar a ti. Queremos implorar a tua direção, a tua destra, nos guiando. Por favor, tenha misericórdia de nós. Salve-nos para a eternidade. Fique conosco, Pai, por favor. Agora, todos juntos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão nosso de cada dia. Então, vamos lá. O pão nosso de cada dia. Amém.